Hoje foi um dia de muita resistência aqui em Fortaleza, em todo o estado do Ceará. Nós, servidores municipais, fortalecemos o ato da capital, como também realizamos em diversas cidades. Ontem totalizamos um total que chegou a 30 municípios, onde os servidores municipais realizaram nessa manhã atos contra a reforma da Previdência, que representam um grande retrocesso para toda a classe trabalhadora, em especial os professores que vão trabalhar no mínimo 15 anos a mais, como também a elevação da idade mínima, o tempo mínimo de contribuição, então a questão dos 49 anos para garantir 100% da média de todas as contribuições, então são critérios que vão reduzir, segundo o Dia S, 70% do acesso da população brasileira à Seguridade Social. Então, nós reafirmamos a nossa posição nesse ato de hoje contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra a terceirização generalizada e reafirmamos o nosso Foro Temer.